Música Deus Todo Poderoso, querido Deus, estamos aqui, Senhor, muito gratos Por mais esse dia, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos favorece De estarmos aqui, Senhor, na sua presença, na sua casa Te buscando, meu Deus, com o nosso espírito, com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa vontade Buscando, meu Deus, nos aproximar um pouco mais do Senhor Buscando, Deus querido, abrir a mente Buscando, meu Pai, sair daqui um pouco melhor, Senhor Com situações estabelecidas Com uma mentalidade transformada Para que nós possamos fazer deste dia, meu Deus, um dia especial Finalizar esse dia com progresso E assim, todos os dias da nossa vida De glória em glória, progresso em progresso De vitórias em vitórias, meu Pai Em avanços, em avanços Então eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar o nosso povo Abençoa, meu Deus, cada um que está aqui comigo Cada um que está pela rádio Cada um que está pela transmissão Que onde, meu Deus, as minhas palavras chegarem, meu Pai Que o Senhor possa abençoar o nosso povo Que eu saia daqui mais abençoado E que cada um que ouça, meu Deus, a sua palavra Porque não sou eu, meu Pai É o Senhor, é a sua palavra Nós apenas Estamos aqui na condição de instrumentos, meu Deus E nós queremos que o Senhor nos use Use cada um de nós, meu Deus Por onde passarmos que venhamos a impactar as pessoas, Senhor Impactar com a nossa vida Com os nossos exemplos Com a transformação do nosso caráter Com a renovação do nosso entendimento É isso que buscamos, meu Pai Nós não buscamos glória para nós mesmos, Senhor Nós buscamos glória para o Senhor Porque o que adianta, meu Deus Ganhar o mundo todo, mas perder a nossa alma Que é o que nós vemos, meu Deus Pessoas perseguindo Tantas coisas, meu Deus Mas vazias, infelizes Suicídios acontecendo como nunca antes Meu Deus, jovens perdidos, frustrados, infelizes Casamentos, famílias desmanteladas, meu Deus Que criam uma sociedade destruída, corrupta Porque faltam alicerce Faltam os valores E tudo isso, meu Deus Nós só encontramos na Sua Palavra A fé, a força A alegria, meu Deus A paz Nós só encontramos no Senhor A esperança, meu Pai Só encontramos no Senhor Então eu peço, meu Deus Abre as mentes de cada um de nós Abre as mentes Nós não somos mais escravos, meu Deus E nós não queremos tornar A ser mais escravos Porque o Senhor veio para nos libertar Então não faz sentido Nós entregarmos a nossa vida Para sentimentos, vontades Para sentimentos de culpa Sentimentos de rancor Passividade Não, meu Pai Não faz sentido O que faz sentido é Te buscar O que faz sentido é Te obedecer O que faz sentido é fazer a Sua vontade Porque quando nós fazemos isso, meu Pai Nós mostramos que somos dominados Guiados pelo Espírito, Deus querido E nós temos tantas promessas poderosas À nossa disposição E o Senhor está ansioso Para que cada uma delas se cumpra na nossa vida, meu Deus Então abençoa cada um Que temos aqui pessoas de alto nível, meu Deus Alto nível mental Alto nível espiritual Agressivas na vida, meu Pai Agressivas nos objetivos Agressivas nas decisões Que temos aqui pessoas ousadas, meu Pai Que constroem Grandes coisas Que tudo que colocam a mão O Senhor as abençoa Que onde andam, meu Deus Por onde passam, meu Deus Onde colocam a planta dos pés Conquistam Como nós vemos na Sua Palavra Porque o Senhor as abençoa Como o Senhor fez com tantos homens e mulheres, meu Pai Como o Senhor fazia com José Com Daniel Com Abraão Com Davi Com Jacó Por onde eles passaram, meu Deus Eles impactaram E é isso que nós precisamos, meu Deus De um povo que faz a diferença Nós não precisamos de mais números, meu Deus Nós precisamos de resultados Nós não queremos religiosos, meu Deus Pessoas ocupadas em acusar Em ver, meu Deus O que está errado Não, meu Deus Nós temos que ver qual é a Sua vontade O que às vezes estamos ainda procrastinando Não definidos ainda Com uma mente dividida E como diz na Sua Palavra Quem tem mente dividida Não recebe nada do Senhor Porque é instável Então nos ajuda, Pai amado Abençoa o nosso povo Abençoa o Seu povo, Deus querido Abençoa o povo do Ministério Mudança de Vida Que onde estiver, meu Deus Chegando Cada um dos cultos Cada uma das palavras, meu Deus Que haja pessoas lá Sendo impactadas Abençoadas Renovadas Dia após dia Para que o Senhor seja glorificado Para que a nossa vida avance, meu Deus Para que os nossos jovens Tenham um futuro abençoado Que as nossas crianças Sejam instruídas No caminho certo, Pai Nos ajuda Que os homens sejam homens, meu Deus Que as mulheres sejam mulheres Que haja o posicionamento da família O posicionamento dos cristãos É isso que nós queremos, Pai Seja conosco Que não seja mais um dia, meu Deus Mas o dia O dia da nossa vitória Um dia especial Porque nós temos o dia Que se chama hoje Para fazer o melhor Para o Senhor E em tudo que fizermos Eu peço, meu Deus Um dia poderoso Uma palavra abençoada Que possamos sair Deste dia, meu Deus Terminar este dia Muito melhores Do que quando começamos, Pai Em nome de Jesus Em um ano Um dia melhor do que o anterior Em um ano melhor do que o anterior Porque essa é a nossa fé Em nome de Jesus Muito obrigado, Pai amado Amém 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 E amém Graças a Deus Aqui eu quero ler para vocês Aqui a passagem de Zacarias 4 Do 7 ao 10 Nada será obstáculo Para Zorobabel Nem mesmo uma grande montanha Diante dele Ela se tornará Uma planície E quando Zorobabel Colocar em lugar A última pedra do templo O povo gritará É pela graça É pela graça É pela graça Depois Recebi outra mensagem Do Senhor Zorobabel lançou Os alicerces Deste templo E ele os completará Então vocês saberão Então vocês saberão Que o Senhor Dos exércitos Me enviou Não desprezem Os começos Humildes Pois o Senhor Se alegra Fala comigo Pessoal Pois o Senhor Se alegra Ao ver a obra começar Fala comigo Ao ver o prumo Na mão De Zorobabel Ok Vamos dar uma pausa aqui Nada será obstáculo Fala comigo pessoal E coloca o seu nome Nada será obstáculo Para mim Fala Nada será obstáculo Para mim Nós começamos Esse ano De forma Com uma mensagem Com uma palavra profética Como nunca Eu vou ler para vocês Novamente Nenhuma palavra profética Dos anos anteriores Tinham tantas Bênçãos Tantas promessas O ano das proezas Foi um ano fantástico E fizemos proezas Foi um ano fantástico Nós vemos as pessoas Saindo Daquela mentalidade Errada Vencendo Os limites Impostos Por elas mesmas Pela mente dela Porque A maior montanha Aqui ó Nem mesmo Uma grande montanha Nada será obstáculo Qual é a maior montanha Da vida de uma pessoa Pessoal Onde está? A mente Fala A mente A mente É a maior montanha Da vida de uma pessoa E se nós Entendemos isso Que nada será Obstáculo Para mim Para você Para o povo De Deus Então Essa Batalha Essa montanha Esse obstáculo Mental Vai se tornar Uma planície Ou seja Você vai passar Você vai vencer Você vai deixar isso Para trás Porque qual é o processo Da vida do vencedor Da vida do cristão Que ama o Senhor Que faz a vontade Do Senhor É passar pela montanha E ela ficar Para trás Porque O que acontece Na vida de muitos Que não obedecem Que vivem Na procrastinação Vivem como O povo de Israel Quando saiu do Egito Andou 38 anos Pelo deserto Dando voltas Pelo deserto Nunca deixando A montanha Para trás Ele dava mais uma volta Em volta da montanha Ah aquela montanha Lá de novo A gente já passou por aqui Não passou Fulano Oh fulano Parece que ano passado A gente já viu Aquela montanha Eu lembro Dessa árvore Eu lembro Dessa caverna Ou seja Continuava lá Na vida das pessoas E é o que muitas vezes Acontece Montanhas Que deveriam ter sido Deixadas lá atrás Em anos anteriores Em momentos anteriores Muitos ainda Deixam Que ela continue Sendo uma montanha Aí eu fico Na frente da montanha Ah eu nunca vou Passar essa montanha Eu nunca vou vencer Essa situação Eu nunca vou chegar lá Porque eu não sei Eu não consigo Eu não posso É difícil demais Eu não tive ajuda Como é que eu vou fazer Olha aí Está todo mundo aí No desemprego Olha aí Como é que está A economia Olha aí Que o governo Está fazendo O governador Está fechando De novo Aí O que eu vou fazer Com uma coisa dessa Pois então Se eu vivo Pelos olhos naturais Eu vou viver Os resultados naturais Mas se eu entendo Que nada será Obstáculo para mim Qual que é a primeira Situação que eu tenho Que entender Que essa palavra Não é mentira Porque se eu Continuo achando Ah Bíblia Que palavra Maravilhosa Palavra Incrível Ok E o que eu aplico Na minha vida Porque se eu sou Uma pessoa Que eu vivo Só na teoria Se torna Mais um livro Se torna Como mais um livro De alta ajuda Como um vídeo Motivacional Que você até começa Mas é aquela Corrida de 50 metros Você dá aquela Corridinha E acabou Mas a vida Do justo É uma maratona É aquela Aquela toadinha Aquela caminhada Ah são 30 40 50 quilômetros Mas vamos lá Vamos lá A gente não vai vencer Não é o mais rápido Que o vence É quem pessoal Vamos ver Se vocês entenderam Quem vence Uma maratona É o mais rápido É aquele que sai Que está na frente De todo mundo O primeiro quilômetro Está ao primeiro É esse que vence É o mais Estável É o mais Continuista É o mais É o que constrói Uma velocidade Estável É aquele Um saiu a 30 por hora E saiu a 20 Mas o de 30 Vai cansar E o de 20 Vai continuar Tanto que você Faz muitos anos Já que eu não vejo Esse tipo de coisa Mas eu lembro Que naquelas maratonas Ia uma moto da polícia Para ninguém Ficar na frente Não atrapalhar E era na casa Dos 17 20 Quilômetros É rápido o negócio Pessoa normal Não pega aquele tempo Mas no meio daqueles Que já são treinados Já são profissionais Aquilo É o estável Deles Então você não vai sair Igual o Usain Bolt Lá Dando aquele tiro Chega lá em 9 segundos 8 segundos Faz os 100 metros Não É aquele Que vai Que vai Que continua Que não para Que não para Para descansar Que não se cansa Que está indo Ele mantém A estabilidade Um ano Melhor que o outro Um dia Melhor que o anterior Mente focada Mente focada Ah, tem uma montanha aqui Nem mesmo Uma grande montanha Diante dele Se tornará Uma planície Então às vezes Você olha Seu obstáculo Olha Recebeu a palavra Profética Mas aí Começa o ano Você tem uma situação Aqui Outra lá Você começa a achar Opa Está meio estranho Isso, hein? Está meio complicado Isso, hein? Mas não é que está complicado Sempre vai ser complicado Porque o diabo quer a sua vitória, pessoal Não quer Então o que ele vai fazer? Quanto mais promessas Mais vitórias Nada será obstáculo para você Mas ele quer colocar na sua mente Que você tem obstáculos Que você precisa daquele remédio Que você precisa daquele empréstimo Que você precisa daquele sexo Que você precisa daquele dinheiro rápido e fácil Que você precisa pular etapas Que você precisa pular processos Não, porque se eu não fizer agora Não vai acontecer Quanta gente que é usado Que é conduzido a mente dela O mercado, o comércio Conduz a maioria das pessoas dessa maneira Principalmente as mulheres Qual que é a ideia do comércio? Se eu não comprar agora Não vai ter nunca mais Não é verdade? E a maioria cai E é uma estratégia que o diabo usa Se eu não fizer isso agora Não vai dar certo Não vai acontecer Eu não vou ter outra chance E nisso as pessoas pegam problemas Com a própria vida E eu não aguento esperar casar Deixa eu conhecer já A fruta antes de estar madura Não, eu não esperei Não quero mais orar Para uma pessoa certa Vai com a errada mesmo Mas pelo menos eu não estou sozinho Ah, eu preciso desse dinheiro rápido Mas está muito difícil Eu preciso pagar Deixa eu ir lá naquela financeira Fazer um empréstimo Com juros baratinhos De 5% ao mês Vai dar 60% no ano Deixa eu resolver o problema agora Aí eu vou ficar com esse problema Mais 1, 2, 5, 10 anos Nunca vou conseguir pagar Uma dívida de mil Vira 50 Quantos casos que a gente já viu assim? Se perde Não consegue Mas não Eu tenho que resolver agora Eu tenho que fazer isso acontecer agora Porque se não acontecer agora Eu estou perdido Eu estou lascado Não vai funcionar E é aí que muitas pessoas perdem E tem aqueles que são o contrário Só fica esperando Só fica esperando A procrastinação A procrastinação Eu peguei os obreiros agora Na nossa reunião Que eu perguntei No dia era dia 19, 17 Quem tinha feito o painel extraordinário? Tinha alguns que não tinha ainda O painel aqui Dos sonhos Ah, eu vou esperar A campanha começar Por quê? Por quê? Por que viver uma vida Esperando alguém me cutucar Me empurrar Cadê a determinação? Cadê o foco? Cadê não esperar Deus fazer tudo Mas eu dar condição Para que Deus faça na minha vida Essa é a realidade Enquanto eu ficar esperando A economia melhorar Enquanto eu ficar esperando Deus fazer tudo Enquanto eu ficar esperando Meu marido A minha esposa O meu filho mudar Eu não vou sair do lugar Eu vou continuar Com aquela montanha Na minha frente Porque não é Pela minha força Não é pelo outro Como nós lemos aqui Pessoal Bota aí O 7 A última frase É pelo quê, pessoal? Mais alto É pela graça É pela graça Eu não sei como isso vai acontecer Mas Deus vai criar um meio O que cabe a mim? A você Agir Trabalhar Pensar no que está pensando Pensar no que está sentindo Colocar em prática Os ensinamentos que você tem aprendido Ah, como é que eu tenho que lidar Com as minhas finanças? Ah, eu já sei Tem que ser organizado Parar de ser impulsivo Ser fiel nos dízimos Nas ofertas Ah, como é que eu tenho que lidar Com os meus filhos Eu tenho que parar de provocar Parar de acusar Sentar Conversar Instruir Ensina o menino O caminho que deve andar Não, mas só deixa na TV Quando eu Vem falar comigo Eu não tenho tempo Dá licença Eu estou cansado Aí ele vai para o amigo Vai para a internet Se mete em problema Vai conhecer coisas Que não deveria Ter curiosidade Mas por quê? Não tem respaldo em casa Ah, eu O que eu aprendi? Para lidar no meu casamento Com a minha esposa Com o meu marido Ah, vamos usar de sabedoria Parar de ser crítico A mulher ganha sem palavras O homem assuma A sua posição de homem De provedor De cabeça De sacerdote De chamar por orar De instruir Mas não Está cômoda assim Deixa a minha mulher fazer tudo Ah, eu vou ficar falando Na cabeça do meu marido Que ele não sai do futebol Não me dá atenção Vou ficar enchendo o saco Puxa vida Olha a minha montanha Aí Porque eu não coloco Em prática Não desprezem Os começos Humildes Pois o Senhor Fala comigo Pessoal Põe no 10 Pois o Senhor Se alegra Ao ver o quê? A obra começar Ele quer que você Coloque em prática Ah, mas ele está tão longe Começa Coloca o primeiro tijolo Ah, mas está tão difícil Faz a sua parte O Senhor se alegra Por que que ele se alegra? Porque ele está vendo Que você não é um passivo Um acomodado Um inerte Deus se alegra Ao ver a obra começar Ao ver o prumo Na mão de Zorobabel Ou seja, está vendo lá Está alinhando O negócio lá Está com atenção Está com foco O Senhor se alegra nisso Então se você não faz Não é capaz de fazer Nem o seu painel dos sonhos O que que você espera Desse ano? Ah, não Vai ser o melhor ano Da minha vida De que maneira Vai ser isso? Eu não sei Onde eu estou Eu não sei Para onde eu vou O que que eu quero O que que eu não quero Não, porque as bênçãos Do Senhor Repousam sobre a minha cabeça E daí? Vamos sair das palavras E na prática Que bênção Que você está construindo Que bênção Que você está dando condição Para Deus fazer na sua vida Que transformação Que você está dando condição Para que Deus Faça na sua vida Não, eu já estou atento Eu já fiz meu painel Eu já estou Pensando Eu não estou mais agindo Impulso Eu estou ajustando As coisas que eu sei Que eu tenho que fazer Eu já coloquei disciplina Na minha vida Hábitos corretos Na minha vida Prioridade para Deus Prioridade para oração Prioridade para a minha família Prioridade para a leitura Da palavra Para a reflexão Na palavra Opa Você já começou Alguma coisa Você já andou Alguns passos Ótimo Porque o problema De muitos É inércia Por que eu peguei No caso aí Da reunião Porque vai ter O que espera De uma pessoa E é isso que você tem Cada um aqui Tem que passar para a frente Para os filhos Para aquele Cônjuge Que não está Na igreja No seu trabalho Motivar esses funcionários Esses colegas Essa equipe A gente vai ficar Esperando o que? A economia mudar? As pessoas mudarem? Quem tem que mudar Pessoal? Eu? Você? Cada um tem que mudar Eu não tenho que esperar Você mudar Eu tenho que fazer A minha parte Isso eu sei Então uma coisa É ter o ímpio Aquele que é cru Ainda na fé Não sabe Ah viveu muitas coisas Ouviu muitas vozes Não sabe bem O que fazer Mas nós não Nós temos discernimento O mínimo que seja O conhecimento da palavra Para saber Se alguma pessoa Vier te fazer uma pergunta Te perguntar Mas eu não sou pastor Não sou nada Mas você sabe dizer Faz assim Para de agir assim Busca Deus dessa maneira Lida assim com a situação Confia em Deus Fecha a boca Não fica falando assim Vai orar Vai ali no espaço de guerra Vem assistir os cultos A gente não sabe A gente não sabe falar Não sabe Então E fazer Eu sempre conto Já contei aqui Várias vezes Do mendigo Que estava levando Um esporro De uma pessoa lá Lá no metrô Belém Que estava lá Você precisa ir para a igreja Você precisa fazer isso Precisa fazer aquilo Eu já contei essa história Umas três vezes já Aí ele virou as costas Já acendeu o cigarrão dele E foi embora Mas lá na frente do rapaz Você tem que ir para a igreja Você tem que mudar de vida Ele sabia Ele sabia falar Como diz na palavra Ele sabia exortar Mas e aplicar na vida dele E ele parar De ser o derrotado espiritualmente Que ele estava falando Com o derrotado financeiramente Mas e ele Que era espiritualmente Porque Nós sabemos Quem tem mentalidade De rico De próspero Ele pode quebrar várias vezes Mas ele se recupera E aqueles que ganham na loteria Tem aqueles lá Que ganham 200 milhões Como que você consegue Queimar 200 milhões Pois bem A maioria Não sei se em dois ou cinco anos Está pior do que contava antes Porque ele não tem mentalidade E mentalidade Não é questão de Ah, eu tenho dinheiro Não tenho dinheiro Mentalidade é um estado de espírito É mentalidade Não é quanto você tem É o que você faz Como você faz Então se a pessoa É rica No dinheiro Mas é pobre Na mente Ela vai queimar aquilo Ela vai perder aquilo Ela vai fazer escolhas erradas Mas a pessoa não está Teve problema Alguma coisa aconteceu Mas ela tem a mente certa Ela vai crescer Ela vai sair do lugar E é isso Paulo fala demais isso Renove a sua mentalidade Não é porque você não teve tal coisa Que você nunca vai ter Não é porque você não recebeu tal coisa Que você não pode aprender Não é porque você teve uma infância De um jeito Que você não pode mudar O tratamento dos seus filhos Não é porque a sua mãe Teve um marido alcoólatra Difícil Problemático Que traía Que você tem que replicar isso No seu casamento Não é assim Nós escolhemos Fazer o oposto Tem gente que teve um pai Que era galinha Que era Que endividava todo mundo Que era Sem caráter E ele escolheu Não, não quero nada do meu pai Não quer me parecer com meu pai Não quer ter a família Que meu pai teve Tratar a minha esposa Como meu pai tratou minha mãe Escolhas Escolhas Aquela história lá do Pau que nasce torto Morre torto É na vida do cabeça dura Daquele que não quer mudar Ele quer a mudança Mas não quer mudar Ele quer que todo mundo mude Que Deus mude Que tudo Que a situação dele mude Mas ele mesmo Não quer botar força Então É mentalidade Nada será obstáculo Para Zorobabel Será que Zorobabel Não teve dificuldade Não teve desafios Para construir o templo Não teve nenhum impedimento Claro que teve Para tudo a gente tem Enfrentamentos Para tudo que nós vamos Para um outro nível Nós vamos ter enfrentamentos Porque se é algo abençoado Se é algo grande Alguém também vai querer Como eu já falei também Algumas vezes O povo Saiu da escravidão Passou lá pelo mar vermelho Todo mundo feliz Tocando tamborim Olha que chega Na porta da terra Conhece a terra Opa A terra era muito boa Olha os frutos Dessa terra E era uma terra Tão boa Ninguém queria brigar Pelo deserto Não é verdade? Mas eles queriam brigar Pela terra Ah não Mas o povo Dessa terra é gigante É muito alto Consome os seus moradores Ah mas você queria o que? Você não queria Que tivesse desafios Você queria que essa terra boa Estivesse desabitada Com casas prontas Com vinhas prontas Com tudo pronto Só chegar e entrar? É Pois é Não é assim O que acontece aí no mundo? Tem aquele ditado Quando vem fácil demais Ou é roubado Ou está estragado Não é? Não é por aí? Então O povo Mas está fácil demais O povo não fala isso aí Mas está bom demais Tem alguma coisa estranha E às vezes é só a mentalidade ainda Oh não Está tudo muito calmo Ai meu Deus Está tudo muito calmo Quem já pensou assim? Vai vir um problema Está tudo muito calmo Está indo tudo muito bem Não Não deixa o diabo Colocar essa dúvida em você Vão vir desafios Sempre vão vir Se você quer crescer Se você quer fazer um ano melhor Do que o anterior Isso vai acontecer Você vai ter desafios Mas Ano após ano Você deixa montanhas para trás Ano após ano Você faz dessa montanha Uma planície Você vence Você entende Você coloca na sua mente Que não é porque é pequeno Que não vai crescer Não despreze os pequenos começos Quantas mães que estragam o filho Porque não deixa ele ter as experiências Quer proteger 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 Não faz nada Vindo frustrado Fica na casa da mãe até os 40 E o pai lá com aquela cara De emburrado lá Puxa vida Não fez nada Fica aqui ainda 40 anos Não deixa eu ter um momento com a mulher E tal 40 anos Por quê? Porque não deixou enfrentar a vida Ah não Você não vai fazer isso Não é para você É ganhar muito pouco É isso É aquilo E no final das contas A pessoa é frustrada E essa mãe Ou às vezes esse pai também Que passou muita mão na cabeça Eles mesmos vão colher Porque vai ver uma pessoa frustrada em casa Que não construiu nada Que é amargurado Que é mole Que é frouxo Que não consegue nada Não tem força para fazer nada Porque não foi ensinado Não foi empurrado Porque no começo A gente precisa Quando você é bebezinho Você precisa de alguém Para ajudar você a andar Mas depois você tem que ir Você tem que ir Você não pode ficar Ser carregado Para o resto da vida Você não pode ser uma pessoa Que depende De alguém te apoiar Para o resto da vida Não Você tem que sair Sair Crescer Prosperar Avançar Novos sonhos Novos projetos Abençoar pessoas Parar de ser uma represa Ah, só estou recebendo Só estou recebendo Não, você tem que ser um rio Um rio que flui Um rio que transborda Então não despreze Os pequenos começos Não ache que está muito longe Não ache que está muito difícil Não ache que essa montanha É muito grande E você está aqui No pé da montanha Não, você vai começar a escalar E você vai chegar lá em cima É isso É não poder parar Não para E quando você terminar Você vai falar É pela graça É pela graça Não é pela minha capacidade Não é porque eu sou bom Não é porque eu tive sorte Não, é pela graça Porque Deus me honrou Onde você espera Que um escravo presidiário Vai governar alguma coisa Pois é Pela graça José ocupou esse espaço Davi Todo mundo era soldado Todo mundo tinha espada Todo mundo tinha preparo Físico Treinamento Mas não tinha preparo espiritual É pela graça Ele creu E Deus abençoou Ele agiu a fé Ele fez o que foi necessário Ele não ficou lá olhando Ele não ficou lá pensando Ele podia se justificar Puxa vida Eu não sou Eu não sou guerreiro Eu não estou no exército Eu não tenho armadura Isso não é da minha conta Quanta gente que perde Tantas oportunidades Porque fala Isso não é da minha área Isso não é da minha conta Isso não é para mim Deixa o outro que faz Deixa o meu irmão lutar Deixa o rei lutar Não Ninguém quer lutar Seu servo irá e lutará contra ele Simples assim A gente muitas vezes complica muita coisa Mas as coisas de Deus são simples mesmo É fazer É agir É confiar Ah, mas como vou fazer? Ah, mas de que jeito? Se eu não fiz isso Eu não tenho aquilo Tal, tal, tal Aquela conversaiada toda É com como que a gente tem que se preocupar, pessoal? Sim ou não? É com o quê? É quem, né? Quem vai fazer? Ah, Deus está no negócio Deus vai me abençoar Ah, então Eu vou fazer a minha parte E Deus vai preparar Deus vai usar pessoas Deus vai abrir portas Deus vai mudar corações Por quê? Porque a minha parte eu estou fazendo Eu estou botando lá Os tijolos Eu estou pegando o larga maço Fazendo cimento A minha parte eu estou fazendo Deus vai fazer a dele Eu estou trabalhando a minha mentalidade Eu estou fechando a minha boca Eu estou fazendo declarações poderosas Eu estou trabalhando o meu dia a dia Um espírito feliz Alegre Eu não sou mais um rancoroso Um amargurado Um ranzinza Ah, então eu estou vendo diferença Estou cuidando da minha saúde Estou parando de reclamar Puxa vida Não tenho energia Não consigo dormir É isso É aquilo Mas não faço nada diferente Não, agora eu estou fazendo Ano novo Vida nova Escolhas novas Tal, tal, tal Se não O ano novo Só muda no seu calendário Só vai mudar Virou de 31 de dezembro A 1º de janeiro Mas Com a velha mentalidade Com a velha vida Com os velhos pensamentos Com os velhos sentimentos Só mudou o ano Então nós temos que despertar Olha só Gênesis 49 22 José é uma árvore frutífera Árvore frutífera À beira de uma fonte Cujos galhos Passam por cima do muro Ou seja Não tem barreira para você Olha que palavra poderosa Você É uma árvore frutífera Árvore frutífera À beira de uma fonte Qual que é a fonte, pessoal? Hã? Jesus Você está com as suas raízes em Jesus? Sim ou não? Amém Amém Não espero ouvir outra coisa Não espero ouvir titubear Hã? Como assim? Não Você está com as suas raízes À beira de uma fonte? Sim ou não? Sim Cujos galhos passam por cima do muro Você não vai ser limitado Com rancor Arqueiros o atacaram Atirando-lhe flechas com hostilidade Situações críticas Problemas na família Situações vieram para nos afligir Para tirar o nosso foco Porque aqui que o diabo trabalha Como nós vemos lá na passagem Em que os discípulos estavam atravessando O lago lá O mar da Galileia Jesus veio e parou tudo Eles tinham Tinham tido algum problema Aconteceu alguma coisa O barco afundou Alguma coisa aconteceu? Não, né? Mas estava com uma tempestade Não estava? Vento, raio Trovão Tudo que assusta Mas nada aconteceu com eles E é exatamente isso que o diabo faz Ele vem com a tempestade Com o barulho Ah, agora não vai dar certo Agora você vai perder Agora acabou tudo Mas olha para Jesus Olha lá Não acha que é um fantasma, não? Olha para Jesus Olha para Jesus Que a hora que ele chega Ele manda tudo parar Porque esse é o poder dele O poder do diabo É pirotécnico Ele faz a fumaça Ele faz o fogo Ele faz a mágica O circo Mas quem tem poder mesmo É o Senhor Então se você olha para o Senhor Você não fica com medo Como o Pedro Pedro desceu E estava chovendo ainda E estava ventando ainda E tinha ondas ainda Mas ele olhou para quem? Para Jesus E por ele ter olhado Só para Jesus Ele fez algo Que nenhum outro humano Tinha feito E nunca mais fez Ele andou sobre as águas Como Jesus estava andando Mas a hora que ele foi Sentir o vento O vento de novo Mais forte Que ele tirou o foco de Jesus Ele teve o resultado Que todos teriam Ele começou a afundar Então presta atenção Se você confia nessa palavra Que não é um livro de histórias Um livro de fábulas Tudo isso é para você Tudo isso é para aquele que crê Mas o seu arco Permaneceu firme E os seus braços Continuaram fortes Ágeis Para atirar Pela mão do poderoso De Jacó Pelo nome do pastor A rocha de Israel Pelo Deus de seu pai Que ajuda você O todo poderoso Que o abençoa Com as bênçãos Dos altos céus A chuva Bênçãos Nas profundezas Águas Nas profundezas Os poços As fontes Bênçãos Da fertilidade Da fartura As bênçãos De seu pai Serão superiores As bênçãos Dos montes Antigos O que é isso? Quem que eram os montes Antigos? Os antepassados Ou seja Você vai viver coisas Que se os seus antepassados Viveram coisas grandes Você vai viver muito mais Porque é assim A vida não para O crescimento Não deve parar O que você conquista Os seus descendentes Vão conquistar mais Essa tem que ser A nossa fé Essa tem que ser A sua fé Nunca para Nunca diminui Nunca retrocede É só crescimento É só avanço Só prosperidade Só crescimento Na família Na saúde Nos negócios Na mente No espírito As bênçãos De seu pai Serão superiores As bênçãos Dos antigos montes As delícias Das colinas eternas Fala comigo pessoal Com força Que todas Essas bênçãos Repousem Sobre a cabeça De José Fala sobre a minha cabeça Sobre a fronte Daquele Daquele Que foi separado De entre Seus irmãos A princípio Ele era o pior Dos piores Foi separado Da família Só caiu Só caiu Só caiu Só caiu Mas depois Ele se tornou O resgatador Daqueles irmãos Aqueles que no momento Odiaram ele Invejaram ele Por que que eles Invejavam pessoal? Por que? Por que que uma pessoa Inveja a outra? É porque não tem nada De bom na vida dela? É porque tem coisa Que ela queria ter Queria ter Por que que os irmãos Tinham raiva Tinham ódio De José? Porque eles achavam Os sonhos dele Uma besteira? Sim ou não? Não Porque eles criam Naquele sonho E eles não queriam Então muitas vezes Você recebe Críticas Situações Acontecem Se alegra Como diz na palavra Em tudo Dá graça Você está tendo Críticas Você está tendo Situações Não é para você Ficar de bracinho Cruzado Olha aqui Mas os seus Os seus braços Continuaram fortes Ágeis para tirar Se vem uma situação E você fica aí De bracinho cruzado Encolhidinho Você vai ter Esse resultado Mas aqui Vieram os desafios Vieram as situações Mas os seus braços Continuaram fortes Ágeis Para tirar Então quando você Continua forte Ágil Você não desanimou Você não desistiu Você não aceitou Aquilo Ah, estão me criticando O diabo está lutando Você não é privilegiado Ele luta com todo mundo Com alguns Ele luta menos Porque ele está vendo Que a mente já está Dominada O espírito está baixo Que ele não precisa Botar muita força ali Mas se tem aquele Que se levanta Ele vai até o fim Quase Pela misericórdia de Deus Foi lá Até o último Até virar Um escravo Presidiário Não tinha como Ficar mais baixo Que aquilo Mas ele Manteve a fidelidade Ele manteve A fidelidade E Deus o exaltou E aí que nós Temos que entender Jó tinha tudo Perdeu tudo Mas não perdeu A integridade Ele não pecou Ele não Falou Ah que se dane Tudo Não quer saber De Deus Deus me abandonou Como a mulher dele Falou E ele foi muito Sábio E mostra O que está dentro De você Quando vem os problemas Como é que você Reage Como é que você fala Você reclama Murmura Chora Ou você faz Como ele Nós recebemos O bem do Senhor Não receberíamos O mal Então Eu só sou grato A Deus Quando está tudo bem Mas quando vem Uma dificuldade Um problema Então Deus não é comigo Nós já aprendemos Cada problema O mundo O incrédulo Vê Os problemas Como problemas O justo O cabeça de vencedor Aquele que crê Mesmo Ele vê o problema Como oportunidades De crescimento De avanço De progresso De ir para um outro nível De subir degraus De se destacar De aqui Sobre a fronte Daquele que foi Separado De entre seus irmãos Era o menor Dos menores Se tornou o maior Dos maiores Às vezes Você pode se achar Sua família Pode colocar você Não Você é o menorzinho Você é o último Você não teve isso Você não fez aquilo Pois virá de você A bênção Sobre a vida deles Ajuda Sustenta Muitas vezes Você vai ficar Nessa condição De ser um abençoador Aquele que transborda Na vida das pessoas Mas para isso Precisa crer Para isso Não pode parar Para isso Não pode desanimar Do contrário Eu vou ter o resultado Que os outros têm Ah, quando está tudo bem Eu estou feliz Quando vem um problema Eu estou triste Abatido Eu tomo um remedinho Para depressão Eu me fecho em casa Eu me Fico debaixo das cobertas Eu não vou mais trabalhar Eu assisto Netflix Até três, quatro horas da manhã Eu vou fugir da vida Mas a vida Vai continuar lá O tempo Vai continuar lá Então o crente O cristão Verdadeiro Não aquele só Da Bíblia Debaixo do braço Que não respeita as pessoas Que compra Mas não paga Que briga com a mulher Que vem Que vem para o culto de domingo E volta brigando Porque não tem sabedoria Porque vem para o culto E dorme Esse daí Não vai Não vai chegar a lugar nenhum Mas aquele que crê Aquele que persevera Que obedece Que vive um dia após o outro Mantendo aptitudes corretas Transformando sua mentalidade Crescendo um pouco mais Vixe, esse daí Esse daí não tem Não tem limite É só você olhar Os testemunhos Pessoas que há cinco, dez anos Vai acompanhando os testemunhos Assista os destinos curados Situações aí que Naquele momento Que a pessoa chegou Era impossível Tudo Tudo era impossível Tudo Era muito longe Tudo era muito difícil Tudo era muito distante Mas a pessoa perseverou A pessoa passou pelo processo E sem processo Nós não ficamos fortes Sem processo Nós não temos como ajudar ninguém Como é que você vai ajudar alguém Se você não passou por nada Se você não viveu nada Não dá Você cria maturidade Você tem a sabedoria Você pega bagagem Vencendo os processos Se cada problema que você tiver Você recuar Você só vai ter um acúmulo de problemas Na sua vida E nenhum aprendizado Mas quando você vai passando pelos processos Você vai fazendo como a montanha Vai deixando ela para trás E você vai ganhando experiência Maturidade Força Fé Autoridade Poder E pode ajudar mais pessoas E pode transbordar nas pessoas E passou por processos Que outros ainda estão lá atrás Por quê? Por decisões erradas Então Olha aqui Em Josué 21, 45 Fala comigo, pessoal De todas as boas promessas Do Senhor A nação de Israel Quantas falharam? Nenhuma Todas Fala comigo Todas Se cumpriram De todas as promessas do Senhor A você Nenhuma delas falha Porque a promessa não falha Quem falha somos nós Todas Todas se cumprem E você vai olhar para trás E vai ver Todas se cumpriram Porque nós temos muitas coisas Para viver ainda Nós temos muitas coisas Você já viveu muitas coisas Muitas já se cumpriram na sua vida E muitas ainda vão se cumprir na sua vida Porque de todas as promessas Do Senhor A nação Nenhuma delas falhou Porque a promessa não veio de mim A promessa veio de Deus E se Deus não falha Nada vai falhar Quando eu permaneço no caminho certo Nada vai falhar Pode vir a tempestade As injustiças O calabouço lá O cárcere A escravidão Os problemas Doenças As situações Mas tudo vai acontecer Mas tudo vai acontecer Tudo vai se cumprir Nada vai falhar Então é isso que eu quero que você entenda Eu li para vocês Aqui a nossa palavra A palavra profética A árvore frutífera Que está firme Que está firme Que manteve os braços fortes Que tem bênçãos Das águas Das águas Dos céus Que vai prosperar mais Do que os antepassados Que vai ter bênção Fertilidade na família Filhos Prole Tudo vai ser abençoado Mas decisões Precisam ser tomadas Todos os dias Não aceita A timidez Não aceita Incredulidade Não aceita O medo Não aceita A passividade Não aceita A inércia Não aceita Ter alguém te empurrando Falando o que você tem que fazer Você sabe O que tem que fazer Eu sei que você sabe Eu sei Você sabe Você sabe Tudo o que você deve fazer Mas alguns Vão levando Vão levando Vão levando Vão deixando Vão deixando Daqui a pouco A gente está no meio do ano De novo Daqui a pouco O ano acaba de novo E eu vou olhar para trás E vou falar o que? Puxa Mais um ano Que eu perdi Ou não Puxa vida Que ano fantástico Que ano poderoso Mas não é da boca para fora É não desistir Desprezando Os pequenos Começos Você está com um sonho Grandioso aqui Mas ele tem um começo Um começo modesto Mas se eu persevero Eu vou ver A obra começar E a obra terminar Amém pessoal? Fique em pé Por gentileza Graças a Deus Eu quero que você Coloque Por favor Na mão do coração Quero que você fale Com o Senhor Neste momento Que como nós falamos Frequentemente Não se acostume Com as coisas Não se acostume Com a igreja Muitos estavam Acostumados com a igreja A igreja precisou fechar Algum tempinho Aí ficavam falando Que saudade da igreja Que vontade De estar na igreja E não podia Estar na igreja Mas quando podia Não aproveitou Quantos que falam Ai meu marido É isso Minha vida É assim Prefere ficar sem Então Não ache Que é mais um culto Não se coloque Ah não É mais um dia Cumprir minha obrigação Estou aqui me enganando Faça o que a bispa faz Com a gente Todos os dias O que você pegou da palavra? O que você pegou Para você? Não vem com conversa Ah a palavra Foi maravilhosa Foi linda a palavra O que você pegou? Ah muita coisa Certeza? Ah não Bastante coisa Não, mas me fala uma Ah não Eu vou guardar aqui Para mim Dormiu Perdeu Impressou atenção Estava pensando Em outra coisa Não aceita isso Não despreze O que você tem recebido Não despreze O poder de Deus Na sua vida A graça de Deus Na sua vida As instruções Do Senhor Na sua vida Não despreze Nem um dia Não despreze Nenhuma oportunidade Porque ela pode Fazer falta Nós vemos O próprio exemplo De José E de Davi Se José Se José Se José Tivesse aceitado Se deitar Com a mulher Do Potifar Ele tinha mudado Totalmente O destino dele Mas foi a partir Daquele momento Que pareceu Que tudo Acabou Foi que Deus Mostrou Ele mostrou Para Deus A fidelidade dele Num lugar estranho Com pessoas estranhas Ninguém ia saber Ninguém ia crucificar ele Ninguém ia julgar ele Mas ele sabia Deus está me vendo Davi estava lá Mais um dia Leva o queijo Lá para os seus irmãos Mais um dia Mas naquele dia Que ele enfrentou Golias Foi um divisor De águas Na vida dele E na vida Daquele povo Porque Deus Levantou Davi Para abençoar Aquele povo Então Deus Pode levantar Você Para abençoar Uma nação Abençoar Sua família Abençoar Aqueles que estão Ao seu redor Através De uma decisão Então se sinta Privilegiado E não pesado Nossa Tudo é para mim Só eu tenho que mudar Tudo vem nas minhas costas Fique grato Que você recebeu a luz Quem recebe a luz Tem responsabilidade Gente Não dá para exigir vida De quem está morto E enxergar Para onde está indo De quem está nas trevas De quem está na cegueira De quem ainda é imaturo É carnal É incrédulo Mas Deus pode contar com você Se você se coloca Na posição certa Se você se coloca Como Uma pessoa Que está aqui Meu Deus Pode me usar Pode me usar Se o Senhor tiver Planos Eu quero estar neles É isso que você tem Que pedir para Deus Meu Deus Me inclua Me inclua Nos projetos do Senhor O Senhor O Senhor quer salvar vidas O Senhor quer salvar almas Me inclua nisso Eu quero crescer Eu quero que o meu testemunho Chegue a outros lugares Eu quero que a minha vida Atinga pessoas Eu quero crescer Deus pode fazer Grande e forte Qualquer pessoa Davi falou isso Deus pode fazer grande Tornar grande e forte Qualquer pessoa Seu testemunho Pode atingir outras pessoas O seu comportamento Às vezes sem falar de Deus Pode dar esperança Para uma pessoa Você prosperar Pode abençoar Muitas outras pessoas Porque vai Você vai atingindo Você vai fazendo Uma corrente Nós vemos muitas correntes Mas de coisas erradas Coisas contrárias À palavra do Senhor Mas Deus pode usar Cada um de nós Como uma corrente de bênção Para atingir os jovens As crianças As famílias Os casais A sociedade A economia Pode ser movida Por pessoas como nós Famílias Podem ser Transformadas Por exemplos Como o nosso O país A nossa cidade Tudo pode ser Transformado Através de uma pessoa Uma árvore Frutífera Que germina Sementes Faz outras sementes Outras mudas Para que outros Sejam abençoados Então não desprezem Os começos Humildes Os começos Modestos Pois o Senhor Se alegra Ao ver a obra Começar Então começa Faz a sua parte Fala com Deus Nesse momento Não aceita Medo Dúvida Intimidação Preguiça Não aceita Sai daqui Nervoso Com as atitudes Erradas Que você ainda Mantém Indignado Como é que eu ainda Estou nisso Como é que eu ainda Penso assim Como é que minha vida Pode estar assim ainda Como é que eu estou Permitindo perder Tanto tempo Na minha vida Não Não permita isso Decida agora Decida Se revolta Contra um estilo De vida Que não agrada a Deus Com coisas Que você ainda faz Você pratica Que você fala Que você sente Que você sabe Que vai prejudicar você Então tome decisões Neste dia agora Neste momento Saia daqui Com definições Todo dia Você tem que sair Um pouco melhor Nem que seja Um centímetro Mas não retroceda Um milímetro Porque o Senhor Se alegra Em ver a obra Começar Ao ver o prumo Na mão de Zorobabel Ao ver você fazendo Agindo Obedecendo A palavra Obedecendo Ao Senhor Vivendo pelo Espírito Não pela carne Porque como eu li ontem Quem vive pela carne Não faz a própria vontade Faz a vontade da carne Mas quem vive pelo Espírito Faz a vontade de Deus Então tome decisões Neste dia Em nome de Jesus Fala com o Senhor Neste momento Enche o teu povo Meu Deus Enche o teu povo Enche o teu povo Meu Deus Encha dessa autoridade Dessa força Dessa ousadia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai querido Nós precisamos Do Senhor Pai Nós sozinhos Somos limitados Mas com o Senhor Nós somos inabaláveis Imparáveis Então fortalece Então fortalece Meu Deus Desperta Os distraídos Acorda Meu Deus Os que estão Dormindo na fé Os que estão Ainda no sono Da negligência Estão Negligenciando A sua palavra Estão Negligenciando A vida Que o Senhor As deu Abra as mentes Meu Deus Nós precisamos De sabedoria Pai Nós precisamos De atitudes Nós precisamos De posicionamento Nos ajuda Pai Nos ajuda Nós precisamos Do Senhor Nós somos Carentes Da sua presença Meu Deus Então venha Sobre nós Pai querido Venha Sobre nós Meu Pai Nós queremos O Senhor Nos domina Pai Que o Senhor Venha crescer E nós venhamos A diminuir Pai Que não seja Nossa vontade Mas seja A sua Que tudo Que fizermos Tudo que falarmos Meu Deus Seja para Honra e glória Do Senhor Que não seja Nada por nós Meu Deus Mas seja Para o Senhor Para que o Senhor Seja glorificado Na nossa vida Com a nossa vida Os nossos exemplos Nosso testemunho Os nossos resultados Abençoa Meu Pai O nosso povo Abençoa O Seu povo Pai Que o Senhor Desperte Levante Grandes homens E mulheres Meu Deus Para impactar Esse mundo Deus querido Porque os céus São do Senhor Mas A terra O Senhor Deu a nós Aos filhos Então nós temos Que dominar Meu Deus Nós temos Que crescer Nós temos Que conquistar Nós precisamos Do Senhor Deus Todo-Poderoso Nos ajuda Abre as mentes Pai amado Que não tenhamos Aqui pessoas Acostumadas Meu Deus Com tantas bênçãos Tem países Meu Pai Que as pessoas São presas São mortas São proibidas De falar De falar do Senhor De se reunir Para falar do Senhor Então nos ajuda Deus A não desprezar Nada Nenhum dia Nenhuma oportunidade Que o Senhor nos dá Meu Deus Cada bênção O ar que nós respiramos Meu Deus A oportunidade De fazer as escolhas Certas Sábias De poder Meu Deus Impactar as pessoas De uma forma positiva Nos ajuda Pai amado Nós precisamos Do Senhor Fala mais fundo Meu Deus No coração De cada pessoa Aquilo Meu Deus Que eventualmente Eu não falei Eu não cheguei Eu não alcancei Que o Senhor alcance Meu Deus Que essa pessoa Tenha refletido E coloca Meu Deus Um espírito Inabalável Um espírito Que te ama Um espírito Que Não aceite Meu Deus Outras vozes Mas que só escute Meu Deus A sua voz Que ouça A sua voz Meu Deus Porque como nós lemos Nenhuma promessa Vai falhar Porque a promessa Não é do homem A promessa Do Senhor E o Senhor Não falha O Senhor Não se atrasa E nem se esquece O Senhor Chega no momento Certo Na hora Certa Nós é que muitas Muito mais fortalecidos Com muito mais certezas Meu Deus Sem dúvidas Mas com certezas De que cada um aqui Vai dar condição Já está dando condição Para que o Senhor faça Uma obra completa Para que esse seja O melhor ano da vida Sem precedentes E ano que vem E próximo E o próximo Meu Deus Só crescimento Só avanço Meu Deus Como nós vemos aqui Uma árvore Que está Acima do muro Que nada nos limita Nada nos impede Nós transbordamos Meu Deus Os limites É isso que nós queremos Meu Deus Transbordar limites Em nome de Jesus Muito obrigado Deus amado Muito obrigado Amém Amém E amém Amém